Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera bem-vindos de volta a Distant Worlds 2 aqui no canal do Aka Mais prazer pra vocês comigo, já vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito, ativar o sininho de capa dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra você E se você tá curtindo essa série, cara, deixa aqui nos comentários que você tá curtindo Pra gente continuar trazendo mais episódios aqui pra você, tá bom? Então essa série depende de você, tá certo? Depende de você Se você quer ver mais episódios, deixa nos comentários pedindo por mais episódios Que eu vou ficar sabendo se você quer ver ou não, tá bom? Vai depender do interesse de vocês Galera, é o seguinte, no último episódio, nós começamos nossa jogatina Nós pesquisamos nosso primeiro hiperdrive, nós fizemos nossas primeiras viagens espaciais Nós construímos nossa primeira estação espacial, tá? Que ela tá aqui, de mineração Nós começamos a coletar, perdão, na real ela tá do outro lado aqui, ó, pronto Nós começamos a coletar recursos aqui de um gigante gasoso Nós fizemos nossos primeiros designs aqui de naves, enfim A gente fez muita coisa, tá bom? Muita, muita, muita coisa E neste episódio, eu espero começar a dar busts na pesquisa aqui Eu tava dando uma olhada, nesse momento, a gente tem um potencial máximo de pesquisa aqui de 30 Nós estamos utilizando 23, como é que a gente faz pra utilizar mais desse potencial? Bom, a resposta é simples, nós temos que alocar mais dinheiro nele, basicamente isso É, nesse momento, a gente não tem muita grana pra alocar, né? Esse é o problema também Neste momento, a gente não tem tanta grana assim pra alocar Cara, isso é um problema, cara, eu tô gastando quentão aqui com facilites O que que tá rolando aqui? Deixa eu ver aonde Aqui nós descobrimos mais um produto A estação de nação ali, cada vez mais interessante pra gente Tá precisando de um monte de lugar aí, ok? Talvez eu tenha construído naves demais nesse início Justamente porque a nossa população não é tão grande o suficiente pra gente conseguir fazer grana Talvez eu tenha que taxar um pouquinho mais esses caras Além disso, eu vou construir aqui uma tropa Repara aqui, ó E tem um monte de gente aqui que tá aqui, uma galera que tá morando aqui E eu tô construindo uma tropazinha abrigada pra ficar aqui, tá? Essa abrigada aqui vai me ajudar a diminuir corrupção Diminuir qualquer zunha que possa ocorrer aqui, tá certo? É isso O que que tá rolando? O senhor Research Station Eu posso fazer isso, tá? Só que eu não quero fazer Porque eu ainda não estou conseguindo nem alocar a grana que eu preciso alocar Justamente pra fazer mais dinheiro aqui, tá certo? Isso vai demorar um pouquinho Então, realmente eu não tenho muito o que fazer Eu consigo pagar isso aqui, 18 mil Então, a gente vai pagar isso aqui justamente pra aumentar a velocidade disso aqui Esse stable warp field E depois disso, galera Eu vou fazer uma paradinha aqui, ó Pra gente começar a ganhar uma grana a mais aqui Cadê? 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 A gente tá pesquisando stable warp fields agora Pra ficar mais rápido ainda e tudo mais, né? Só que depois disso, galera, a gente vai fazer isso aqui, ó Basic Sparse Commerce, tá? Por quê? Porque isso aqui vai dar um boost de grana pra gente A gente vai precisar dessa grana aí, né? A gente tem isso Aparentemente nós achamos uma nave abandonada Cara, eu quero sim completar essa construção Que isso Vai pra um research, tá? Depois a gente faz isso Dá um desmiso aqui Tá? E atribui a missão pra completar a construção daquela A gente achou Como que eu não sei onde ela tá Aqui nas frotas dá pra ver Não dá, né? Eu não me lembro agora Como que a gente consegue ver aquele negócio que a gente achou, galera Mas o fato é que a gente achou uma nave abandonada, tá bom? Deixa eu ver se ela tá aqui Aqui, pronto A gente achou uma nave aqui, ó Aqui é uma nave abandonada, tá certo? Uma nave antiga abandonada Se eu clicar nela aqui, inclusive Eu vou ver um monte de coisas que eu nem tenho acesso Por exemplo, Quantum Reactor Cara, eu não tenho acesso a isso Então, tem algumas coisas que dá pra fazer Uma das coisas que dá pra fazer, por exemplo É recuperar essa nave E utilizar ela como se fosse nossa Tá certo? Isso é muito bom no início Porque, por exemplo, vai me permitir Me proteger de piratas e coisas desse tipo Tá? Em contrapartida Eu poderia também fazer scrap dela E aproveitar os materiais dela e coisas desse tipo Ou mesmo estudar ela Tudo bem? Estudar essa nave também é interessante Porque me daria bônus de pesquisa em várias coisas Então, são coisas aqui que o jogo me permite fazer Achei mais algumas coisas aqui Deixa eu ver onde Achei algum item aqui Que é isso? Carbonite Carbonite é importante É item de construção, né? Não é importante Deixa eu ver o que esses nossos caras aqui estão fazendo Esse cara aqui tá... Velho, eu tô pausado de novo A gente pausado Deixa eu colocar na velocidade 2 aqui Só pra não perder as coisas Às vezes eu pauso, galera E esqueço de pausar o jogo Batendo papo com vocês Mas o fato é que a gente tá construindo mais uma nave De construção aqui Na real, tá vendo mais uma exploração E depois mais uma nave de construção Isso tá ok E aqui na parte... Tá, pera Ah... Nós encontramos a nave abandonada E daí, o que a gente quer fazer? A gente quer deixar ela pra lá Ou a gente quer pesquisar ela? A gente quer investigar ela Nesse caso, eu vou investigar Isso pode me dar alguns bônus Então, isso aí pode ser interessante Tá, ok, ok Isso aqui aparentemente eu achei Ah, isso aqui é o lugar do carbonite Tá, dá um desmise aqui Isso aqui é o quê? Show me Mais uma navezinha aqui ficando pronta Ela tá automática Então, a gente vai continuar pesquisando aí ao redor Ainda, né? Então, tá de boa Tá de boa Cara, eu vou... Eu vou botar toda a minha grana No Colônia Growth aqui, tá? Porque... Não tá adiantando nada A gente tentar alocar dinheiro em outro lugar Porque as coisas simplesmente não estão saindo do lugar, galera A gente tá utilizando toda a grana aqui Pra continuar desenvolvendo a Colônia Então, isso tá ok Eu consigo alocar um pouco mais Consigo, né? Meio 200 ali só Com a gente Maintains Deixa assim Isso aqui tá ok Eu provavelmente preciso alocar um pouco mais de grana aqui Pra pagar a manutenção das coisas E pronto, né? Perfeito Basicamente, a gente precisa desenvolver mais esse lugar Aumentar mais a população Pra gerar mais renda e tudo mais Basicamente isso Outra coisa que eu poderia fazer Era simplesmente taxar um pouquinho mais aqui também Vamos taxar um pouquinho mais E é isso que a gente tá precisando Precisando desenvolver mais aqui Tem muita coisa que a gente tá precisando Enfim Tomar muito cuidado com esse desenvolvimento aqui Mais uma nave Velho, quantas naves de exploração eu fiz? Outra real Deixa eu ver Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro, cinco Cinco nesse início tá ótimo, tá? Cinco nesse início tá ótimo A gente não vai fazer mais Até porque a gente paga manutenção Não quero continuar pagando manutenção dessas coisas Tem um research station que já já a gente vai construir Daqui a pouco a gente tem um lugar aqui pra construir um research station Ainda não vou fazer Principalmente que eu não quero pagar manutenção Justamente que a gente nem tá utilizando todo o potencial de pesquisa ainda Tá certo? Enfim Né? Aqui realmente a gente tem que esperar um pouquinho A nossa população crescer Girar mais receita e coisas desse tipo Um, dezessete por cento Olha, eu vou pra dez por cento aqui Vamos tentar manter em dez por cento Se eu manter isso aqui acima de trinta Eu tô feliz E eu também não posso crescer muito Minha corrupção Corrupção é terrível Descobrimos um monte de coisa aqui Vamos ver Uou Ah, não Isso aqui é Firestone Pensei que era outra coisa Tá legal Tem alguns recursos de luxo aqui Bem interessante A gente descobriu uma outra parada aqui Vamos ver Aqui a gente tem Tideerals Mas numa porcentagem bem baixa Então, tipo Nem adianta ficar muito feliz Vou voltar pra cá Do Tutu Deixa eu dar um zoom out aqui Só pra ficar mais fácil Da gente ver Enxergar as coisas que tá acontecendo Quando a gente vê as naves Que tão andando pra lá e pra cá E tudo mais Eu acho que assim fica Um pouco mais interessante E um pouco menos micro Do que a gente tava vendo E fora que a gente vê a seta aqui Da galera andando pra lá e pra cá E tudo mais Tá ótimo, tá? Deixa eu despausar Que eu pausei de novo, de novo Né? Sem perceber A gente tá reparando Essa nave aqui Pra que ela consiga Ser reparada Deixa eu ver Nossas naves de construção Aqui Que elas estão fazendo Esse cara tá sem missão Tá Então a gente pode começar A minerar outros lugares Espera What the hell Eu não achei Nenhum lugar tão insano Assim pra minerar Não posso marcar Uma situação de mineração Aqui em Wallax Tem isso aqui E vai ter isso aqui Só que carbonite Também é interessante Cara Não tô achando Bons lugares pra mineração Aqui não Mas tudo bem Esses lugares marcados Aí Talvez eu precise De mais uma nave De construção Justamente porque Essa aqui vai ficar Ocupada nesse lugar Aqui Muito tempo Ela vai ficar aqui Por um bom tempo Tá vendo? Tipo Muito tempo aqui Isso aqui vai demorar muito Tá? A gente vai fazer Mais algumas naves Tem Algumas maneiras Deixa eu mostrar isso Pra vocês galera Isso que é importante Mostrar pra vocês Olha só Nós poderíamos construir Essa nave De várias formas A gente pode clicar Aqui no planeta E construir a partir Do planeta aqui Naves Tá certo? E construções Também dá pra construir A partir do planeta No Space Port A gente poderia clicar Aqui e construir A nave também Também funcionaria E a outra maneira É vir aqui Cadê? Aqui na parte de construção Vir aqui em Build Order Clicar aqui É o Construction Ship A gente quer mais uma Certo? Eu vou dar um puxês Não Pronto Eu comprei uma nave Aqui A gente tá Tá sobrando grana Olha, tá real Ah, tá sobrando grana Mesmo, olha Uau Incrível, né? Então agora A gente vai começar A colocar grana Aqui na pesquisa Vou começar a colocar grana Na pesquisa E de fato Agora a gente tá Girando bastante dinheiro Vou até Inclusive Diminuir aqui Mais um pouquinho Porque realmente Tava sobrando dinheiro Pronto Deixa assim Mais ou menos Tá ótimo Eu vou até Diminuir pra 10% Perfeito Ok Isso aqui nem precisa ser estudo Pode ser até menos Na real Vou colocar mais Porque eu pretendo Construir mais uma tropa Aqui, ó Vamos construir mais uma, galera Cara Coisas muito ruins Já me acontecendo De não ter tropa Aqui no nível Do meu planeta, tá? Então é por isso Que a gente tá fazendo isso Mas a nave de construção Ficou pronta Essa nave de construção Provavelmente já vai fazer Alguma coisa Olha só Ela já tá indo construir Alguma coisa Provavelmente ela vai dar Um jump agora Vamos ver Vai dar um jump pra cá, ó Repara A gente vai fazer Esse jump pra cá Tá lá? Ai Let's go Ela vai Tá carregando aqui Carregando no hiperdrive Demora um pouquinho mesmo Mas eu juro Que ela vai dar Um jump pra lá Eu espero Em algum momento Da vida Talvez Pronto Agora deu jump Tá dando jump Tá vendo? Tá carregando o hiperdrive Agora ela foi Beleza Ok É isso Deixa eu ver Uma parada Beleza A gente precisa construir Essa estação aqui Também de pesquisa Justamente pra aumentar Nossa potencial de pesquisa Agora Nós estamos utilizando Todo nosso potencial de pesquisa Pra aumentar o potencial de pesquisa O que você tem que fazer? Construir novos laboratórios Ou evoluir os que você já tem Basicamente é assim Que você consegue fazer isso Tá, galera? Aqui ele tá falando Pra eu construir alguma coisa Aqui Tá, esse lugar é onde? Ele tá pedindo Pra eu construir Aqui Tá, ele já tem Essa Não Tá, nesse gigante de gás Aqui a gente tem mais Caslon aqui Caslon é sempre Bom ter, tá, galera? Sempre bom ter Tem silicone Ossália E outra parada aqui Esse planeta aqui também É interessante você ter Estação de geração Que também seria interessante De ter essa estação de geração Interessante sair assim Go big go home Do jeito que eu tô fazendo aqui Eu não deveria estar fazendo isso Por quê? Porque você vai pagar A manutenção desses lugares E muitas vezes Sua economia não tá pronta Pra aguentar essa manutenção Então, deixa eu até parar aqui Porque Tá bom Ok Eu vou ocupar minhas naves De construção por muito tempo Que era o meu objetivo ali Só que eu não levei em consideração Justamente essa parada De que Muitas vezes Você não A sua economia não é forte O suficiente Pra aguentar Muitas pontas Né? Deixa eu ver aqui Ó A gente consegue alocar mais grana Agora Não, Colony Growth Daria pra alocar Mas já não dá mais Isso aqui pra 10% Tá ótimo Ok Legal Então a gente tem grana aí, né? Suficiente pra cobrir todas as dívidas aqui Tudo que a gente tem que pagar E aqui Cara, aqui tem location bônus Tem Não tem de cenário Tem de cenário Tá bom Ok Então isso é importante Ter em mente Eu já vou mostrar pra vocês O que é o cenário Só que primeiro a gente vai terminar O Hyperdrive aqui Tá vendo? Terminou o Hyperdrive Daí a gente vai pra Space Commerce Tá real Vai terminar não? Pronto Terminou Deixa eu vir aqui Beleza Eu vou Colocar a grana aqui Pra gente terminar isso aqui rapidinho Tá? Isso aqui vai ser importante pra gente A gente vai fazer esse cara primeiro Depois de feito isso O que que eu vou fazer, galera? Eu vou começar a construir Alguns centros de recriação Por quê? Porque isso vai Vai atrair turismo E turismo é bem importante pra gente Porque vai movimentar muito a economia Tá? Turismo dentro do jogo Movimenta muito a economia E é isso que a gente quer fazer Tá certo? E pra fazer isso Nós precisamos de algumas coisas A Small Pass Na real Quer apagar tudo isso aqui Só pra ativar isso aqui? Cara, eu quero Porque eu preciso ativar isso aqui Pronto Acho que é isso Certo? Exato A gente quer isso aqui Com isso aqui Eu vou conseguir ter naves Que transportam pessoas E ter também a estação de turismo De turismo, tá? Então, basicamente era isso Que eu tava fazendo ali Nesse momento Legal, legal A gente mandou fazer Já a parada aqui De pesquisa, né? Então tá tranquilo Legal Então, por enquanto é isso, né? Depois disso aqui Dá pra fazer outras páginas Bom, depois a gente Tem muita coisa ainda pra pesquisar Depois a gente decide O que a gente quer fazer Ah! O hiperdrive O hiperdrive O hiperdrive Importante Então, já que o hiperdrive saiu O que você tem que fazer, galera? Tem que sair de novo Dando refit nessas coisas, né? Dá pra fazer isso automático? Dá Mas é que eu gosto de controlar Tá, galera? Eu gosto muito de controlar isso aqui Então É importante É importante dizer isso Eu quero Todos os designs ativos Vamos lá Vamos com o Builder primeiro Vamos dar um Upgrade nela Justamente Dando Upgrade Ele já trocou aqui Pro Arc Burble Generator Tá vendo? Nós vamos viajar 181 mil quilômetros por hora Agora E nosso range agora Vai muito mais longe Justamente porque a gente consegue Viajar muito mais rápido Vou colocar mais uma célula de combustível Não, não, não Não célula de combustível Eu quero mais um reator, na real Pronto Mais um reator Não O que? Por que eu quero um reator? Ah, pra viajar os 200 É isso mesmo Ok Então a gente vai botar mais um reator aqui Não tem mais nada que a gente queira colocar nesse cara Não acho que tenha Vou dar um save aqui pra esse Builder Explorei Então a gente vai fazer a mesma coisa Uou Explorei Então tá bem sem energia Infelizmente ele precisa de mais um reator Esse reator Vou colocar ele no lugar de uma célula de energia Provavelmente Exato Ele ainda não produz energia o suficiente Tá zoando, velho Mais um de três mil Vou colocar no lugar de outra célula de energia Daí ele vai ter energia o suficiente Até muita energia E dá E dá E dá Dá pra tancar isso aqui Tá bom Ok Tá ótimo Light Frightener A gente vai fazer a mesma coisa Lembrando que isso aqui é da É do estado É do setor privado Nesse caso que a gente vai pegar aqui Cadê, cadê, cadê Ok, reator Vou botar ele aqui numa célula vazia Pronto Isso aqui já deu energia o suficiente Tá ótimo Dá um save Mind Station A gente não muda nada Escorta A gente não tá mexendo nela As naves de mineração Vamos fazer a mesma coisa aqui Ahm Basic Reactor Acho que ficou meio ruim Mas tudo bem Tá, ela vai ser mais lenta mesmo Ela não vai ter tanto alcance Mas tá ótimo Nave de mineração Tá pronto Voltou alguma coisa? Não Acho que é só isso mesmo, galera Tá ótimo Ok Legal E isso aqui vai gerar mais uma grana pra gente Que é maravilhoso A gente já pagou aqui o que a gente tinha que pagar Então de fato a gente tem que esperar Insano, galera Insano Tá, a gente pode botar mais grana aqui agora na pesquisa Olha só Porque a nossa capacidade máxima aumentou Certo? A gente pode botar mais uma grana aqui Justamente pra pesquisar mais rápido Certo? Deixa aí Research Station construída Maravilhoso Essa Research Station Salvo engano Ela Tá aqui ao redor mesmo? Não é isso? Deixa eu achar ela, galera Dá pra achar ela Clicando aqui Clicando aqui Agora vai saber qual que eu construí Não sei se foi essa ou se foi essa Uma das duas Talvez É, definitivamente essa Essa aqui não tava aqui ainda Mas tá bom Ok Então a gente tem mais um Research Station Legal Tá pedindo pra eu construir algumas coisas aqui Não quero Eu não quero pagar a manutenção dessas coisas Quero continuar fazendo uma grana aqui Isso vai ser importante pra gente E... Isso aqui tá maravilhoso, né? Tá maravilhoso A gente tá muito bem, obrigado Ponto Beleza Deixa assim A gente tá conseguindo pagar todas as manutenções Que é maravilhoso Perfeito O que que tá rolando? Eu estou sendo atacado por uma criatura aqui, ó Esse cara aqui Ele tá sendo atacado por alguma criatura Que eu confesso que eu não estou conseguindo ver É, provavelmente a criatura já atacou ele Ah, aqui, ó Aqui a criatura Isso aqui tá atacando ela Tá certo? Então, quando isso acontece O que que acontece? Nós vamos pular daqui E vazar E embora Basicamente isso que vai acontecer Basicamente isso que vai acontecer Não tem muito que a gente possa fazer A gente não tem naves ali pra brigar Cara, a gente já tá em outros sistemas Aquilo ali é outro sistema, tá vendo? A gente tá começando a explorar outros sistemas, tá vendo? Legal, 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 legal Muito bom Deixa eu ver se tem potenciais aqui de colonização Ainda não Por enquanto é o que dá pra fazer Pesquisamos aqui o commerce O commerce O... Ah! Deus do céu Como é que é o nome disso aqui? Space commerce Isso que eu queria falar Legal E pra que que serve o space commerce, galera? Ele serve pra muita coisa Mas basicamente Deixa eu até mostrar aqui pra vocês Na enciclopédia Olha só Resource Aí tem o... É basic space... É? O nome dele? Basic space... É resource, pô Componentes, pronto Basic... Space commerce Era isso? Basic commerce Alguma coisa assim Cara, cadê o nome? Cadê o bagulho aqui? Deixa eu achar aqui, galera Um segundo Pronto, galera Tá aqui, ó Commerce center Eu não achei o basic Ele deveria estar aqui em algum lugar Por algum motivo sumiu Enfim Mas aqui eu tenho o commerce center Que vai dar a mesma ideia Olha só O centro de comércio Habilitam a base Para ser um centro de comércio Certo? Comprando e vendendo coisas Basicamente as pessoas agora Podem comprar e vender coisas aqui E quando isso acontece Eu vou ter um bônus de comércio Entro aí em bônus aqui Tá certo? Basicamente é o seguinte Se tem um local Onde acontece comércio Como é o caso Por exemplo De space ports Certo? A gente vai ter um bônus de grana Tudo bem? E aí E é por isso que eu pesquisei aquilo lá Por quê? Nós vamos fazer o nosso primeiro Retrofit Aqui Na nossa No nosso space port Vou fazer um upgrade nele E nesse upgrade Nós vamos colocar justamente O centro de comércio nele Pum Pronto Ok Aparentemente ele não vai ter energia suficiente Para fazer tudo o que ele tem que fazer Só que eu também não tenho espaço Eu também não tenho espaço Para colocar Na real Dá para colocar Eu poderia colocar mais um reator aqui Não, eu não consigo Realmente não consigo Ok Então tira esse reator aí Deixa eu ver o que a gente tem aqui Plasma Torpedo A gente tem alguns itens aqui Para tentar nos Nos defender Tem um construction yard Eu adoraria colocar mais construction yard Mas a gente não tem espaço Tá? Cara, é isso aqui mesmo Não tem muito o que chorar Não tem muito o que fazer nesse início Vamos botar isso aí E E ficar feliz Porque deu certo É isso Você vê no exito Tá ótimo, ok? E daí a gente vai clicar nesse cara E vai mandar ele dar um Por quê? Porque daí ele vai ter um ponto de comércio O primeiro contato Começou, né? Começou justamente O Liberated of the Stars Que é um contato pirata O que acontece, galera? Os piratas Eles são muito mais fortes Do que a gente é No início Tá? E nesse caso aqui Esse cara me achou E ele tá falando o seguinte Ô, amigão Olha só Eu tô vendo que vocês estão aí Fazendo sua brincadeira E tal E a gente Queria oferecer aqui Um Um pacto aqui De proteger vocês Caso vocês sejam atacados O que você acha disso? Paga uma grana aí pra gente E a gente Vai ser maravilhoso Né? É isso que eles estão fazendo Só que qual que é a parada, galera? Esses caras Tá? Esses caras Eles Se você não paga Por a proteção deles Eles começam a te atacar Tá? Então é por isso que eu vou pagar Os 125 créditos por mês aqui Pra justamente Não sofrer ataque desse cara Porque a gente não tá focado Na parte militar Enfim Lidar com esses caras aqui Se não fosse dessa forma Daria um belíssimo trabalho Eu poderia fazer mais Algumas naves aqui Nesse momento Na real Na real eu vou Eita, falando Um Small Explorations E um Skort Não Não quer fazer Skort Definitivamente não quer Mas eu quero De fato Fazer algumas naves aqui Vamos fazer aqui Mais 5 naves de exploração E mais 2 naves de construção Isso aqui vai me custar Uma bela grana 18 mil Dá pro X Isso aqui tá ótimo Esse centro de recriação Adoraria justamente pagar Por isso A gente vai custar 5 mil Paga aí pra gente Fazer isso mais rápido Deveria estar enfiando Dinheiro nisso aqui Porque eu acabei esquecendo Não A gente não vai conseguir Viridian no whatever A gente não quer fazer isso E isso aqui Eu acho que aconteceu Um retrofit Deixa eu ver Pera Você tá atacando o que Aqui, velho? Alguma coisa Tava me atacando aqui É isso? É isso Prime Hunter Ah, é a nossa nave É a nossa nave Galera Não tinha reparado Que ela tava pronta Não, não é a nossa nave Não Ué O que isso aqui Tá fazendo aqui? Ela é uma fragata Definitivamente De 472 de sais É um strength De 125 Ah, ela não é nossa Ela é de alguém Ela não é nossa Alguém que passou aqui E tomou dano Do nosso negócio E vazou Foi isso Foi isso Foi isso que aconteceu Achei estranho, cara Destrói É a primeira vez Que isso me acontece Tá, tem um embaixador Ali que a gente Vai utilizar ele Eu achei Uma nave Mais uma Olha só É um destroyer De size 677 Um destroyer Bem interessante A gente pode investigar Definitivamente Queremos investigar Então investiga aí E é isso Perfeito Ah, aparentemente Não era abandonada É isso E essa nave E essa nave aqui Ficou pronta Então de fato Agora a gente tem Uma nave Que pode ser utilizada Para combate É isso Exatamente isso Essa nave militar Aqui agora Tá certo Ela não faz parte De uma frota É importante dizer isso Mas ela é a nossa Nave militar Tá, eu vou colocar Ela automática Aqui Totalmente automatizada Deixar ela Fazendo a brincadeira Pelo menos a gente Tem proteção agora De alguma forma Repara que Provavelmente essa nave Consegue dar jump Bem longe Tá vendo Então muito bom Tem uma nave aí Que vai conseguir Trazer uma certa defesa Nesse início aqui Seria interessante Eu trazer Inclusive ela Para cá Inclusive Os piratas Estão aqui Aqueles piratas Estão exatamente aqui Tá vendo Só que o strength Isso aqui é 1700 Para lidar com aquilo ali Daria um belíssimo trabalho Legal 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 Então as coisas Estão acontecendo Galera O que que eu vou fazer Eu vou Exatamente Encerrar esse episódio Por aqui Porque tem muita coisa Para a gente fazer ainda Muita coisa Cara A gente só construiu O centro de comércio ainda E toda a parte De recriação Cara Tem muita coisa Para a gente brincar Que ainda Nosso império Nem começou A gente nem achou A galera ainda Enfim Mais pra vocês Vocês comem Que um abraço Até o próximo episódio Tchau Tchau